Vamos de esporte, então. Stephanie tá comigo aqui. Bom dia. Bom dia, Portanova. Foi a chuva que te trouxe? Bom dia, todo mundo. Foi a chuva. Vim de barco, inclusive. Cheguei aqui na emissora de bar, de bote hoje, né? Tá certo. Portanova, te pergunto, o que que tá maior hoje? É a ressaca pela classificação aí, pela comemoração dos estaduais ou a fila de técnicos procurando emprego, hein? Boa questão. Acho que a gente vai ter que medir um caso a caso pra ver. Caramba! Olha, ontem saiu o efeito dominó, né? Derrubando geral aí. O que tem de gente comemorando, tem de... E gente que fez bom trabalho, que tá na fila do emprego, né? É, tá na fila do INSS, né? Vamos falar disso por aqui hoje? Vamos lá. Vamos começar, então, falando de Candangão, né? Por aqui, ainda sem demissão, né? Tá certo. Só comemoração mesmo. No sábado, o Gama conquistou o décimo segundo título da sua história. Vamos botar a tela lá. É, deixa eu colocar aqui. Tinha um cruzeiro aqui, mas a gente vai puxar o cruzeiro pra depois. É assunto pra logo mais, tá? Já, já eu falo disso. Vamos começar aqui mesmo falando de Candangão. O Gama empatou o segundo jogo, né? Da final contra o Brasiliense, terminou empatado aqui em 2x2. Mas como o Gama já tinha vencido o primeiro jogo por 3x1, ontem... Não, na verdade foi no sábado, né? O sábado, o jogo do Candangão. Isso. O Gama podia até perder por um golzinho de diferença, mas perder... Porta Nova é um verbo que o Gama não conheceu nesse campeonato em 2019, né? O time foi campeão Candango invicto, coisa que não rolava desde 2003. E o jogo foi bem disputado. O Gama abriu 2x0. O Brasiliense correu atrás do placar. O André Barroso conta pra gente como é que foi. Conquistar um título sem saber o que é derrota. O zagueiro Emerson já tinha passado por isso. Em 2003, eu era o garoto e pegava experiência de outros mais antigos, mais experientes. Agora é ele quem dá conselhos aos mais novos, como o volante Tarta, 26 anos e uma pontaria certeira. O brasiliense entrou em campo acreditando, pressionando. Mas o gol de Tarta, aos 18 minutos de jogo, deixou o Gama ainda mais perto da taça. A torcida, que já estava confiante, foi a loucura. Record de público no Candangão, quase 15 mil pessoas no Mané Garrincha. A maioria, vestida de verde. A vitória por 3x1 na primeira partida preparou o clima pra festa do título. O tempo passava e a virada do brasiliense era cada vez mais improvável. Infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol, eles teriam a felicidade de acertar um chute e fizeram o gol. Mas eu creio que a imposta de bola e finalização a gente teve bem mais e o segundo tempo vai continuar assim. O brasiliense voltou pressionando, mas novamente foi o Gama quem marcou. Gilcinho em outro chute de fora da área, 2x0. O Gama tá pertinho demais da conquista do campeonato. Logo no lance seguinte, Michel Platini descontou. Gol do brasiliense! Bela jogada de Jefferson Maranhão e o Gama por pouco não marcou o terceiro. O brasiliense chegou a acertar o travessão com o experiente Reinaldo. E aos 32 minutos, Maicon Leite empatou. 2x2. Gol do brasiliense! Só que a reação do jacaré parou por aí. A gente queria ganhar, viemos pra final, arriscamos e precisávamos da vitória com dois gols de diferença. Mas isso é o futebol, eu acho que sem dúvida também a gente tem que parabenizar o adversário. E ano que vem tem mais. No placar agregado da final, o Gama 5, brasiliense 3. Resultado, pra coroar uma campanha que encheu a torcida de orgulho. 17 jogos, 14 vitórias e 3 empates. 16 anos depois, o Gama volta a ser campeão invicto do Candangão. O Emerson, agora aos 35 anos, conquistou mais uma taça com o Gama, sem saber o que é perder. A gente pensava em ser campeão, né? Trabalhamos muito pra ser campeão. E agora invicto melhor ainda, né? Entrando mais uma vez na história do Gamão. História que ganhou mais um final feliz contra o grande rival. Agora são 12 títulos do maior campeão do DF contra 9 do brasiliense. Dá o parabéns pra esse torcedor aí que compareceu. Acho que o grupo inteiro tá de parabéns. E sempre é mais gostoso em cima do rival. Agora vamos comemorar o que nós merecemos. Clima bacana de rivalidade, né? Exato, ficou no campo. E foi incontestável, né? Jogo bom, público bom, Mané Garrincha. Parabéns ao brasiliense que soube buscar o empate, né? Mas realmente o Gama já tinha uma ótima vantagem da primeira partida. Exatamente, a primeira vantagem. E o campeonato todo o Gama não deixou grandes dúvidas. O Brasiliense também fez uma boa campanha, né? Passou várias rodadas aí sem saber nem o que era tomar gol. Mas realmente o Gama fez uma campanha exemplar. Parabéns à torcida do Gama. Parabéns à torcida, parabéns aos jogadores também. A equipe do Gama toda vai...